Arrancaram as eleições legislativas em Espanha. Um escrutínio ensombrado pela crise da dívida é que deverá penalizar os socialistas no poder desde 2004. Às primeiras horas da manhã, muitos faziam já fila para exercer o direito de votos. A viragem do país à direita é dada como praticamente certa. As últimas sondagens antecipam a vitória esmagadora dos conservadores do Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy. Segundo os analistas, a abstenção vai determinar a dimensão da vitória. Garantida parece estar a derrota do líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. As medidas de austeridade desgastaram o PSOE, incapaz de travar a crescente taxa de desemprego. Cerca de 5 milhões de espanhóis não têm trabalho nem perspectivas de um futuro melhor. Para os indignados que na véspera da eleição voltaram à Praça Porta do Sol em Madrid, a solução não passa pelo regresso dos conservadores ao poder, mas por uma mudança do sistema político, económico e social. O movimento 15 de maio promete, por isso, não calar a voz mesmo depois das eleições.